gestão e governança em relação à coisa pública. Deputada Mariana, Vossa Excelência me permite uma parte? Claro, deputada. Deputada Mariana, Vossa Excelência faz parte, como bem disse aí, desses 40%, mais de 40% da renovação que o povo brasileiro trouxe ao Congresso Nacional para essa legislatura, mas mais do que isso. Não se trata só da renovação das pessoas que aqui estão. Faz parte do desejo da sociedade de transformar o Parlamento para que o Parlamento se reaproxime da sociedade. Vossa Excelência tem representado muito bem isso aqui no início do seu mandato. Eu lhe digo porque tenho tido a oportunidade de conviver com Vossa Excelência em alguns assuntos dessa Casa, pautas que tratamos, de interesse da sociedade e do povo brasileiro. E eu tenho certeza que não só seu pai, que foi um deputado, mas o povo de Rondônia e nós todos que temos esse desejo de ver esse Parlamento melhor, nos sentimos muito bem representados com a sua presença aqui entre nós, representando o Estado de Rondônia. Então, parabéns ao Estado, parabéns pela sua conduta e por uma jovem deputada vir a esse Parlamento, engrandecê-lo. Fazer com que o que representa boa parte da sociedade, que ao elegê-la e eleger 42% de novos deputados, tinha um grande desejo de ver com que esse Parlamento também se reaproximasse dela e olhasse com os olhos com maior atenção ao que deseja a sociedade. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem representado essa atenção que a sociedade quer ver aqui do Parlamento, tem representado, acima de tudo, a conduta ética, moral, que merece de um parlamentar brasileiro. Parabéns, Vossa Excelência o representa muito bem e nós ficamos muito honrados de conviver com uma deputada tão jovem, mas tão brilhante, com um futuro engrandecedor que vemos na sua pessoa. Eu só tenho que cumprimentar e agradecer a oportunidade de conviver com Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado Júlio. Eu fico muito feliz porque realmente é com grande satisfação que eu também estou aqui nessa casa, trabalhando em prol do povo brasileiro com o senhor. me permite uma parte.